Jogue o lixo fora, uma lição monástica que pode te deixar mais leve, aqui e aqui. Eu sou Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. Antes da gente falar sobre essa lição de jogar o lixo fora e entender qual é que é esse lance hoje meio filosófico aqui no Fotologia Vlog, não deixe de acessar as nossas redes sociais lá do Fotologia e também não deixe de baixar o nosso podcast em www.fotologia.net, o melhor podcast de fotografia do Brasil. Se você quer viver de fotografia, você quer viver dos cliques, não deixa de ouvir o Fotologia. Toda semana tem muitas dicas, tem notícias, tem entrevistas, tem uma série de coisas legais que vão te ajudar a melhorar os teus negócios de fotografia. Então é gratuito, cara. Acessa agora lá e ouve que tu não vai te arrepender. Escolhe um tema, um tópico que tu goste e manda a brasa e deixa comentário lá no blog também, lá no nosso podcast, manda mensagem pelo Whats lá. Tem muitas maneiras de você conseguir interagir com a gente, beleza? Hoje um papo diferente aqui no vlog do Fotologia. Geralmente eu venho aqui para falar sobre questões administrativas, questões de gestão, questões de produtividade, mas hoje eu resolvi falar sobre uma coisa um pouquinho diferente. Eu resolvi falar sobre um lance um pouquinho mais filosófico. Por que eu entrei nessa pira de falar desse tipo de tema aqui no nosso vlog hoje? Hoje, por acaso, eu estava dando uma olhada num dos nossos podcasts recentes, né, que entrou no ar aí, onde um ouvinte do Fotologia apresentava um quadro de frustração em relação a um professor, a um fotógrafo, do qual ele participou do workshop, né, e esse ouvinte não gostou de uma coisa que ele ouviu lá dentro do workshop desse fotógrafo e ele ficou bastante magoado. E isso fez com que ele até ficasse triste e achasse que aquilo, ter ido ao workshop, não foi valioso. E ele não gostou, enfim, do meio como aquilo aconteceu, ficou totalmente frustrado e disse que aquilo, para ele, não serviu de nada e foi uma coisa muito ruim, né, aquela experiência daquele workshop. E aí, até no próprio podcast, eu peguei e dei uma dica para ele, né, relembrei uma dica que eu ouvi aqui em Caxias, aqui na minha cidade, de um padre, cara, né, de um padre católico chamado Frei Jaime Bettega. Uma vez numa palestra, ele falou sobre essas coisas que deixam a gente triste, essas coisas que às vezes acontecem, né, no nosso dia a dia e a gente às vezes se magoa e às vezes a gente guarda para a gente um sentimento que não é tão bom, né, às vezes uma raiva, uma mágoa, um sentimento ruim em relação às outras pessoas. E ele deu uma lição monástica, né, uma lição que alguns monges praticam, inclusive dentro de algumas ordens, né, monásticas até, não só católicas, mas outras religiões também, que é um ensinamento até budista também, que é a questão de jogar o lixo fora. Mas não jogar o lixo fora no sentido de você juntar objetos e coisas que você tem que não servem mais em casa e jogar fora. Não é isso. É o lixo espiritual, o lixo mental, o lixo, aquelas coisas que a gente carrega com a gente e que não fazem bem para a gente. Sabe esses sentimentos ruins? Sabe a mágoa? Sabe essa tristeza em relação às atitudes dos outros? Sabe a raiva? Sabe a inveja? Sabe, todos esses sentimentos, né, eles começam dentro da gente como sentimentos primitivos e a gente cultiva eles. E a gente escolhe carregar eles. Olha que coisa profunda. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas a gente se deixa tomar muitas vezes por esses sentimentos e a gente muitas vezes escolhe carregar. Não estou dizendo todas as vezes, mas muitas vezes a gente escolhe manter esses sentimentos junto com a gente. E esses sentimentos pesam. Eles pesam, eles carregam a gente, a gente sente essa carga e a gente fica pesado. E a gente sofre para carregar essas coisas junto com a gente. E assim como é uma escolha a gente muitas vezes levar essas coisas com a gente, também é uma escolha a gente deixar essas coisas de lado. Também é uma escolha a gente pegar e jogar o lixo fora. Muitas vezes a gente está magoado com alguém, é uma escolha nossa deixar de estar. Agora, uma coisa mais filosófica ainda, que o Freire me falava na palestra, quando eu assisti, passava essa questão de perdoar. Olha só que coisa profunda. O perdão, ele dizia que praticar o perdão é leve, deixa a gente mais leve. E praticar o perdão é bom para nós. Quando a gente pratica isso, a gente tem que pensar também na gente. É uma coisa até, parece egoísta, mas não. É bom para nós. Não é só bom para o outro. E às vezes nem é bom para o outro. Olha que bizarro. Porque às vezes a pessoa, se ela não gosta de você, às vezes ela espera que você fique magoado com ela. Às vezes para uma pessoa que está querendo cultivar algo ruim, para ela é legal que você esteja de mal. Mas quando você pratica o perdão, você tira um peso de você. Você joga fora. Quando você escolhe não ficar magoado, você pega o lixo e joga fora. Quando você escolhe deixar de ficar bravo com alguém, que você diz, ah, quer saber, isso é besteira, deixa para lá. Você escolhe pegar uma coisa que está pesada ante você e joga fora. Então, a mesma dica que eu dei para aquele ouvinte que estava magoado com o mestre, com o professor que fez o workshop para ele, eu deixo hoje para você que está assistindo aí. Talvez você estava precisando escutar alguma coisa assim e talvez isso vá fazer sentido para você. Talvez não. Se você não gostou desse papo, provavelmente você vai dar stop a isso aí. Não tem problema. Mas se faz sentido para você, pense no que está te incomodando. Pense se tem alguma coisa que não está legal. Se alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa para você ou se você está guardando algo porque você fez alguma coisa. Cara, joga o lixo fora. Joga o lixo fora. Perdoa o outro, te perdoa, aceita algumas coisas, cede, aceita ceder. Às vezes a gente é teimoso, não joga o lixo fora porque a gente é teimoso, não quer corrigir alguma situação. E isso faz a gente sofrer. Cara, pega, reflete. Pode ser dentro do teu negócio aí. Pode ser lá em casa com a tua esposa, com teus filhos, com teus primos, com algum amigo, com colega de trabalho. Pode ser com um cliente que você tem, pode ser com outro fornecedor do mercado. Cara, é uma escolha. Se estressar, muitas vezes é uma escolha. Se incomodar, é uma escolha. E levar contigo algo que é pesado, também é uma escolha. Então, faz a escolha certa, cara. Joga o lixo fora. Que com certeza o teu dia vai melhorar e tu vai ficar mais feliz. Beleza? É, eu sei que é um papo meio diferente do que a gente pratica normalmente aqui. Mas, às vezes, é legal algumas isquinhas desse tipo pra que a gente bote os pés no chão e se toque o que a gente pode fazer diferente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente, pode deixar o seu comentário. A gente comenta e responde tudo que você deixa pra gente. Não deixa de acompanhar a gente lá no Fotologia, como eu falei. Saiba que a gente tá aqui pra poder te ajudar nos teus negócios também, em todos os projetos que a gente faz. E se você precisar da gente, pode contar com a gente aqui. Beleza? Até semana que vem. Fica o recado dessa semana. Espero que tenha gostado. Na próxima semana, voltamos com mais assuntos relevantes pra vida do fotógrafo. Da minha parte, essa semana é isso. Valeu, até mais.